E aí, galerinha do YouTube, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, galerinha do YouTube, tudo bem, beleza? Tô pra morar por aqui mais uma vez Tamos aqui, né? Uma viatura aqui na BR-415 Graças a Deus, mais um carregamento aí, né? Vamos botar mais uma pressãozinha aí Ali em busca do Vitória da Conquista, Bahia Brasil, né? Depois de mais de uma semana em casa Acho que tem uns nove dias em casa Deus abençoou que apareceu essa carradinha aí Pra gente transportar com ousadia e alegria, né? Vamos manjar talento aí Tamos aqui na BR-415 E vamos botar pra chupar gasolina positiva Em busca do Vitória da Conquista Beleza? Fazer amanhã três entregas lá em Vitória da Conquista E é desse modelo Então, deu valor e acho massa, né? Ficamos parados aí, mas graças a Deus aí A carradinha aí Deu uma lavadinha no cargueiro E muita poeira, né? Deu uma lavadinha aí, ó Muita poeira É difícil manter o carro limpo, né? Nesse inverno, chove o tempo todo Lameirão aí, ó É isso aí, ó Mostrando aqui a BR Tamanho na área E eu vou estar aqui pra vocês verem aqui Esse gênero aí, o fundo aí da viatura Carregadinho aí Em busca do Vitória da Conquista Né aqui, pra quem não conhece aqui É a saída de Itabuna, positivo Aqui é a saída de Itabuna aí Pra Vitória da Conquista Pro oeste da Bahia, né? A viatura tá ali Carregadinho Carregadinho, a gente vai finalizar o contrato Amanhã, se Deus quiser Deus assim, Jesus assim permitir, né? Finalizar o contrato Lá no Vitória da Conquista Bahia, Brasil, positivo É isso aí, ó Inscreve no canal Deixa o like E tamo junto sempre Até a toda a semana Só o que sabe Até a próxima Valeu E aí